A Vessui, na realidade, para a gente é o primeiro ano que nós estamos conhecendo. A Ginegar Koresak é uma empresa de origem israelense que chegou no Brasil em 1999 e é uma empresa especializada em materiais específicos para controle de ambiente, melhorias de ambiente em controle protegido. Atuamos muito no segmento de plantas e agora também com o desenvolvimento de tecnologias para o segmento animal, sempre pensando em tecnologias para conforto térmico animal. É um mundo novo para a gente, foi uma oportunidade, está sendo ainda uma oportunidade de conhecer pessoas do segmento, pessoas ligadas à pesquisa, pessoas ligadas à área de produção a fim de entender um pouco mais a necessidade desses clientes, para poder adaptar ou até mesmo criar soluções novas para esse segmento. Então, para a gente está sendo muito bom nesse sentido e a gente acredita que iremos participar também em anos posteriores. Obrigado. Obrigado.